E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, muito bem-vindos a mais um vídeo de Epic 7 aqui no canal Mugenarok e dessa vez mais uma batalha de guildas que hoje é segunda-feira, então é dia de fazer a batalha básica, né? Pessoal, já deixa a curtida no vídeo, muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho e hoje a minha guilda está com um membro a menos por conta do carnaval. Dois avisaram que não jogariam, então já os removi, né, da batalha e agora vamos torcer para dar certo. Agora, como vocês já sabem, eu partirei para a hora da batalha, fala ali se tem que colocar o vídeo de sexta-feira no canal. E vamos lá. Pronto, pessoal, o primeiro que eu atacarei é essa defesa aqui do Type Panzer, eu acho que essa guilda inclusive é brasileira, é o atual de Kingsman. Então vamos lá, o meu grupo está bem balanceado, olha, o CP está bem parecido, né? Então partiu, simbora, espero conseguir e não morrer com o Tapa. Até porque eu acho que eu deixei todo mundo bem equipado. Vamos lá. Aqui, se eu conseguir matar um, eu ganho, se eu não matar um, aí eu perco, né? É fato isso. Então, aqui eu vou... Ali, acredito que não é mais fácil matar essa daqui do que a outra, porque eu não entendi essa defesa, porque está muito defensiva e não tem realmente um lado ofensivo. O primeiro turno da Lilias é que é a parte chata, depois disso fica suave. Eu acho que dá pra ganhar, porque o problema aqui de verdade é o counter da Gelona. A Gelona, counterando a Gelona, é uma desgrama, mas até aí... Mas aí, agora eu levei esse debuff do Hit, isso atrapalha bastante. Vejamos quem que a Lilias provoca. Se der certo agora, a Gelona morre. Na verdade, foi a pior coisa a Jizzer ter feito isso, na boa. Só que eu falei. A Jizzer... A Jizzer... não, perdão. A Lidia ser provocada o Chambio Zerato foi um tiro no pé. Literalmente, eu me tiro no pé. Então vamos lá pra próxima batalha. Pronto, pessoal. É que eu não sei se eu ganho, obviamente. Mas eu tentarei. Então, um grupinho aqui que eu acho que pode ser que bata de frente. O segundo, eu estou mais preocupado. O primeiro pode ser que eu morra. Até porque o Cid, ele provavelmente atacará minha Mage Chloe. Como eu não sei quanto que ele tem de speed, complica bastante. Porque eu poderia colocar, por exemplo, aqui o Céis pra tentar dar mais 12 de speed. Ou a Surin pra dar mais 14 de speed pro grupo. Porém, geralmente, o MLC é muito mais veloz que isso. Então, vamos lá. Se der bem, se não der, amém. Vamos lá, deixa eu ver. Embaixo... Tá. Embaixo, o Zerato contra a Gelona. O Kral pra tentar derrubar um e... Vamos lá. E, obviamente, a Destina, porque é deusa no que se respeita a tirar debuff. Nossa, eu não acredito que ele tá mais lento que o meu grupo. Nossa, mano. Vamos ver se eu vou apanhar agora. Existe antes, porque ali eu ia morrer. Não esperava que o personagem fosse pôr um caro dano. De verdade, não esperava. Ótimo. Ainda bem quem foi o Zerato. Que com isso... Se não ativar a Elbris, já é de grande ajuda. Não ativou. Agora ativou, pra variar, né? Então, aqui... Como a Gelona já deu a skill... O... Charles deve ser o DPS do grupo. Certeza. Agora sim. É, se não ativar a Elbris, já facilitou a vida. É, o problema é isso aí, ó. É, o problema é isso aí, ó. Aqui, infelizmente, por mais que eu queira perder HP com o Crawl, eu realmente não posso bobear agora. Porque uma bobeada... E eu realmente perco o meu personagem, ó lá. É o que eu tô falando pra vocês. Tá vendo? Tá vendo? Olha isso aí. O cara tá provocado. Mano, ele vai levar... Mano, ele vai levar... Não, o XAMP é o Zerata, sim. Nossa, não tô acreditando. Sem zoeira. Não acredito nisso. O Charles, ele é mais fixo com o MLK. Isso aqui é algo que deixa a gente ferrado da vida. Literalmente. Vamos lá. Aqui, ó. Ai, ai, se eu soubesse que aquela Angelona tava mais fraca, eu não teria trazido o XAMP é o Zerata, de verdade. Nossa. Os dois tão de Elbris. Agora que eu reparei nesse detalhe. Infelizmente, eu farei isso. E vamos lá. Olha lá. Mano, os dois de Elbris é muita sacanagem. Na boa. Muita. Já não me basta o outro tentar dar a BBK. Aqui termina. Não tem jeito. Aqui é rapidinho. Vamos lá. Olha lá. É um jogo de paciência. É provoca, provoca, provoca. Acho que hoje eu já coloco os dois de uma vez, porque... Não, ataque básico. A... A destina cura muito no ataque básico. Ela vai usar esse três agora? Isso, perfeito. Querendo ou não, faz dela ter usado ataque básico, não me atrapalhou em nada. Ok, eu posso vir aqui de novo, ó. Foi o tempo certinho. Tá vendo? E agora, né? Claro, a próxima batalha. Essa daqui é a primeira. Realmente foi muito troll. Tá bom. Mas essa daqui eu acho... Não sei. A guilda oponente, ela é bem forte. Essa Kingsman. E como eu falei, a gente tá com membro a menos. Então, a chance de ganhar é bem difícil dessa vez. Pronto, pessoal. Agora, ó. Última defesa. E vamos lá, né? Tipo, eu perdi o Champions Zerato. Então, aquele primeiro ali, o Champions Zerato derrubaria a suave. Agora, esse de baixo, ele é um pouquinho preocupante. Por causa da Karim. Mas, vamos lá. O meu grupo, de maneira geral, ele é bem tanker. Eu espero não dar outro empate ou perder, né? Que é pior ainda. Bom, é bem o que eu imaginei mesmo. Se eu matar a Sérmia, eu já tô suave. Só preciso matar um. É sempre assim, né? Um só com a VVK. Pronto. O time de Cleave tem essa desvantagem. A gente realmente não sabe se dá certo ou não. E aqui, tudo depende da Karim. Mano, eu não esperava por essa Karim lenta, gente. Eita. Agora, eu não sei o que eu faço. Bom, a chance de eu morrer é pequena. Uma vez que o meu grupo, ele tá com o Reviver. E outras. São três tankers. Literalmente. Três. Estou fazendo uma loucura, tá? Pronto. 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 Volta, vai, Charles. Volta. Isso. Isso, lindão. Vai lá. Pronto. Agora sim. Porque agora eu consigo... Eu ia falar, eu consigo rever o grupo, né? Mas a Elbris funcionando já... É de grande ajuda. Nossa, mano, é ridículo. Deixa eu ver. Eu vou tentar usar esse dois para empurrar em primeiro. Ótimo. Volta lá, Charles. Aí, boa. Não, nem precisa. Porque agora, ó. Aqui é o grande segredinho, ó. A senhorita empregate Chloe é muito forte. Aqui, S2. Pronto. Agora foi, ó. Duas vitórias. Só aquele lá... Mano, eu ultimamente tô levando o... Tô perdendo umas coisas muito nada a ver, né? Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo da GVG de segunda-feira, dia 24. Espero muito que tenham gostado. Por favor, curta o que é muito importante. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Beijo e um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto